A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E então a aldeia fica a meia falda de uma montanha encimada por um castro romano. E de maneira que todos os invernos, com as chuvas, vêm as enxurradas por ali abaixo, e de maneira que enchem-me o quintal de coisas muito antigas. E de maneira que... Por exemplo? Por exemplo, uns téssios romanos... As moedas. Por lá estavam, exato, umas moedas. E de maneira que aquilo, enfim, produziu em mim um espanto enorme. Eu era muito biudo nessa altura e ainda lá tenho essas moedas na coleção. E de maneira que... E se depois, é claro, as conversas do meu pai, que também se interessava por estas coisas, e que me ia explicando, o meu pai sabia muito latim. E de maneira que... E gostava de procurar significados nos dicionários, etc. E eu lembro-me, a propósito disso, do meu pai ter procurado o significado de Castro, que era a fortaleza militar romana. E de maneira, pronto, a conversa veio daí e muitas vezes... E, portanto, aquilo era uma zona com muita história e tudo isso. E, portanto, começou aí o meu bichinho de interesse pela história. É conhecido como o investigador, fez jornalismo de investigação, é investigador da história de Macalmas, mas a verdade é que o seu percurso profissional começa como investigador, como inspetor da Polícia Judiciária. Por que esta escolha? Bom, eu creio que na Polícia Judiciária eu investigava e, bom, muitas vezes acabava por ir ao encontro da história, nomeadamente na questão dos roubos de obras de arte. Era preciso saber. E de maneira que aí eu estava no meu elemento, embora nunca tenha estado nessa secção específica da Polícia Judiciária, mas a investigação é muito interessante. Eu gosto particularmente dos arquivos, de ver como as coisas foram feitas e porque é que se chegou a determinados resultados. Porque esse é sempre o meu interesse. Saber, no fundo, é como um jogo de futebol, saber porque é que a equipa ganhou ou porque é que a equipa perdeu. E de maneira que talvez venha daí o meu interesse pela investigação. E depois na Polícia Judiciária estruturei toda essa área de conhecimento e de maneira que acaba também, dizia eu há muitos anos, que a investigação acaba por ter algumas semelhanças com o jornalismo em investigação criminal, só que os objetivos são muito idênticos, só que no fim do processo, na Polícia entrega-se o processo ao juiz, de julgamento, e no jornalismo entrega-se ao público. De maneira que essa é a diferença. Mas as semelhanças são muitas. Foi como o inspetor, investigador da Polícia Judiciária, que acabou por ter o primeiro contacto profissional com o Macau. Como é que foi isso? Sim, porque naquela altura, não sei porquê, processos relativos a Macau vieram parar à minha secretária. Eu tive que me deslindar deles. Portanto, estava em Lisboa na altura. Exatamente, em Lisboa. E de maneira que, a certa altura, eu lembro-me de ter aparecido um processo sobre um indivíduo qualquer que era suspeito de pertencer à seita dos 14 quilates. Ora bom, eu na altura, 14 quilates, eu só tinha visto na banda desenhada. Mas do resto não sabia o que era, nem coisa nenhuma. E de maneira que lá tive que ir saber alguma coisa. Também não pude saber muito, porque em português não se tinha escrito nada sobre as seitas de Macau. E de maneira que... Mas, enfim, lá fui sabendo alguma coisa. E é esse o meu primeiro contacto com as seitas. Depois acabo por vir para cá. E nessa altura, então, já tenho uma visão mais abrangente. E acaba por preencher essa lacuna ao escrever aquele que foi o primeiro. E penso que ainda é o único livro em português escrito sobre esta temática das seitas. Sim, com muita pena minha, porque eu escrevi o livro, essencialmente, porque não existia nada escrito sobre o tema. Não sei porquê. Em inglês, a bibliografia é abundantíssima sobre as tríades. e de maneira que sobre um com qualquer pessoa que vá ver, qualquer editora, tem centenas de títulos com as seitas. Quero recordar o título do seu livro. Macau, Histórias do Crime e da Política. As Seitas, Histórias do Crime e da Política. Foi publicado no início dos anos 90. Sim, foi publicado em 1991, em Lisboa, pela editora Livros do Oriente, do Rogério Beltrão Coelho e da Cecília Jorge. E de maneira que, pronto, esse livro depois teve uma segunda edição, mas, curiosamente ou estranhamente, ninguém mais voltou a pegar no tema. Não faço a mínima ideia porque é que em português há tanta aversão a esse, enfim, esse setor da vida de Macau que existe e que teve particularmente na Berra na altura da transição, em 1997. Mas implica alguns riscos ou não escrever sobre estas questões? Mas, creio que não. Não me parece que alguma vez algum jornalista ou algum escritor tenha tido algum problema por ter escrito acerca das tríadas de Hong Kong quando as tríadas de Hong Kong de facto são um bocado mais violentas, talvez, do que as que operam por aqui. de maneira que não me parece que seja esse o... Creio que é um desinteresse um desinteresse pelo tema e de maneira que, pronto, isso não leva a que as pessoas se interessem por esse tema. Embora, a questão das seitas tenha sido abordada muito cedo na história da literatura em Portugal por António Maria Bordal, que era um escritor de viagem e que em 1850 por essa altura ele escreve um livro sobre sobre uma seita de Macau que opera que o Pé tem seu quartel-general no Largo do Matapau que é ali ao pé da Avenida Almeida Ribeiro e, portanto, esse livro pode ser considerado o primeiro livro policial da História e da Literatura Portuguesa mas ficou também como marco único sobre as seitas depois disso mais nada. Só para fechar este tema as seitas como existiram nos anos 80 e 90 já não existem não tem essa visibilidade não existe violência nas ruas como existia na altura mas acredita que ainda existe algo parecido nos dias de hoje que se possa chamar seitas? Sim, claro, claro as seitas as seitas que operavam ontem são as que operavam hoje independentemente até da transição porque na transição em 1997, 98, 99 houve um período de grande violência aqui em Macau mas por razões muito específicas porque era a transição e, portanto, era uma alteração do estatuto que é uma coisa profundíssima em termos políticos e de maneira que as tríadas e não só as tríadas de Macau mas também as de Hong Kong e eu diria até principalmente as de Hong Kong porque toda essa violência era em grande parte manejada a partir de Hong Kong portanto é um período muito conturbado mas essas mesmas seitas já operavam antes e não havia violência nas ruas de vez em quando existia como ainda hoje continua a existir escaramuças entre arroceiros nos bairros periféricos mas a 14 quilates a gasosa o grande círculo que são os nomes míticos das seitas aqui de Macau continuam hoje a operar aqui Muito bem João Guedes vamos falar um bocadinho sobre a sua chegada a Macau foi no início dos anos 80 foi nessa altura que portanto mudou de lado do planeta veio de Portugal para cá e mudou também de profissão deixou a polícia e passou a ser jornalista mudou de ofício na altura esteve no lançamento foi uma das pessoas que esteve no lançamento do tribunal de Macau com o Rocha Diniz e não muitos anos depois veio também integrar a equipa fundadora da TDM que recordações é que guarda Exato portanto quando vim vim imediatamente para a TDM mas depois por razões da altura acabei por ir para a tribuna de Macau onde estive na fundação com o Rocha Diniz como disse depois trabalhei ainda num outro jornal que se chamava Correio de Macau e então é que regressei à TDM creio que já portanto eu comecei a trabalhar aqui na TDM em 81 creio que foi em 83 que acabo por regressar outra vez à TDM Teve uma fase inicial na rádio porque ainda não existia televisão Exatamente eu iniciei-me na rádio iniciei-me na rádio numa altura Exato a rádio Macau começava a profissionalizar-se na altura aliás os anos 80 são o ano zero da profissionalização da comunicação social em Macau e eu tive a honra e o prazer de colaborar nisso nós tínhamos aqui por exemplo Justi de Sousa que ainda hoje faz programas na TDI tínhamos o José Alberto Sousa que faleceu aqui há pouco tempo que era também uma figura da RTP e vários outros tínhamos o Gonçalo César de Sá que está cá ainda hoje que era também na altura que estava aqui também Portanto foram equipas muito especializadas e qualificadas que vieram de Portugal para lançar as bases da TDM Exatamente e de maneira que pronto fez-se a primeira transformação e eu fui designado para essa para colaborar nisso foi o início das emissões de noticiários de hora a hora porque até aí a Rádio Macau tinha um noticiário de manhã cedo creio que era às oito horas da manhã e depois tinha um outro noticiário às duas da tarde e tinha finalmente um outro às sete e às sete fechava a emissão e acabava-se a Rádio Portanto o que havia aqui a televisão era a TVB e a ITV de Hong Kong que transmitiam para aqui para Macau e a Rádio de Hong Kong também que toda a gente ouvia e a BBC que se ouvia na altura Rádio de maneira que é a partir dessa altura que eu começo a apresentar esses intercalares de hora a hora e depois as coisas foram-se alterando o tempo de emissão da Rádio Macau aumentou a redação multiplicou-se até o aparecimento da televisão de 1984 que foi uma coisa a todos os níveis muito profissional não só no aspecto noticioso dos jornalistas mas também no aspecto técnico porque vieram alguns dos melhores nomes da RTP para Macau fazer a televisão ou na altura o equipamento todo era um equipamento moderníssimo da Bosch alemã que montou aqui o equipamento e pronto muda-se radicalmente o panorama da comunicação social em Macau e aqui como jornalista na TDM acaba por ir também ao encontro da sua paixão a história como é que se dá esta aproximação do jornalismo com a história aqui na TDM Bom, eu estava a pensar nisso e eu creio que comecei a fazer coisas sobre história aqui em Macau porque bom, sabiam que é o que me interessava por este tema mas um dia qualquer e a propósito não faço já a ideia de que o Fernando Maia Serqueira que na altura era o chefe de redação da TDM me disse para eu fazer uma história sobre a passagem ou não de Camões por Macau e de maneira que pronto um documentário era o primeiro documentário eu creio que fiz uma coisa mais ou menos de 20 minutos ou assim e de maneira que ouvi o inevitável Padre Teixeira que afirmava categoricamente que Camões passou por Macau e comecei a achar interessante e a perceber que Macau tinha história o que faltavam era pessoas que a contassem e de maneira que pronto e creio que esse foi o meu batismo no domínio do documentarismo na televisão e depois avancei com outros projetos vários documentários várias séries documentais ao longo destas décadas aqui na TDM quer destacar alguma delas eu tenho que destacar o segundo grande trabalho que eu fiz que foi uma série de cinco episódios fiz com Paulo Coutinho jornalista que ainda está aí e uma série de cinco episódios que abordavam os temas que me apareceram na altura os mais importantes em Macau estamos portanto bastante antes da transição e que nunca tinham sido tratados em forma de televisão apesar de terem sido feitos muitos documentários pela RTP principalmente mas eram documentários de caráter noticioso enfim a vida social em Macau nada de cariz histórico mas havia coisas que tinha que se fazer por exemplo a questão do óbvio que está na história de Macau desde o início a história dessa figura que sempre despertou paixões que foi o governador Ferreira do Amaral que é assassinado de maneira a questão do leal senado o facto de Macau ter-se ingrado independente durante um ano inteiro independente da coroa portuguesa ou melhor de Portugal de Goa que era e de maneira que outro portanto uma série uma série de temas que era importante abordar conseguimos fazê-lo com uma série que teve custos bastante elevados mas que a TDM encarou como necessária e foi avante e pronto aí estão creio que são interessantes porque as pessoas responderam muito bem a isso antes ainda do do YouTube e de maneira que portanto creio que foi uma das é uma das séries em que ainda hoje me revejo depois mais tarde fez outras coisas entre elas uma série também deixa-me só dizer essa série a que se referiu há pouco chamava-se Macau 400 anos de aventura exatamente Macau 4 séculos da aventura que tinha algumas coisas inovadoras nomeadamente o genérico o genérico era feito com as mais modernas técnicas de televisão e o som também era particularmente tratado por um sonoplasta chamado João Canedo que também já faleceu que era um dos grandes sonoplastas portugueses e de maneira que essa segunda série é uma é uma encomenda da Comissão Nacional para a comemoração dos descobrimentos portugueses isto já estamos em 1997 98 por aí e de maneira que são uma série de documentários grandes com uma hora uma hora e meia de documentário feitos com Néstor Ribeiro também um realizador da IRTP que esteve aqui durante muitos anos aliás foi foi aqui também diretor de programas enfim e de maneira que essa série permitiu-me ir a vários países contatar com as grandes figuras ligadas à história e à história de Macau como Charles Boxer creio que foi nessa série que eu incluí a última entrevista que Charles Boxer concedeu à comunicação social ouvi também Sanjay Subrabanian um grande historiador indiano professor na Sorbonne em Paris enfim fiz também uma abordagem às Filipinas à qual Macau tem uma ligação especial e muito pouco falada e de maneira que surgiu aí que vem a Pataca não é? Exatamente portanto a Pataca corre do México para as Filipinas e para Macau mas enfim os historiadores ou a história preferiu ignorar essa questão porque havia o Tratado de Trudezilhas e o Tratado de Trudezilhas dizia que entre aqui no canal entre as Filipinas e Macau é que estava a linha divisória portanto Filipinas era espanhol não era verdade porque e então durante a época da dominação filipina nós estávamos muito ligados às Filipinas tivemos uma linha comercial de navios que fazia Macau Manila creio que era Acapulco no México portanto a ligação era muito forte também portanto fiz um documentário sobre essa questão mas mais centrado na questão do Fernando Magalhães e pronto foram os depois fiz uma série de outras coisas já disse há não muito tempo até que Macau e a história de Macau precisa de ser melhor estudada em particular para os séculos 19 e 20 história contemporânea de Macau porque este período e não mais para trás a questão é esta a partir do século 19 e 20 tudo se torna bastante mais próximo o século 16 o século 17 não e portanto é natural que por essa razão porque talvez não provoque a mesma controvérsia que os assuntos passados no século 19 ou no século 20 possam despoltar os académicos enfim debroçam-se sobre essas épocas e os estudos são inúmeros é tudo muitíssimo bem conhecido e de maneira que o século 19 é muito mal conhecido o século 20 menos ainda porque acrescentar a tudo isto mete-se as questões políticas e ideológicas que interferem no trabalho do historiador portanto seja qual for os resultados do seu trabalho é muito provável que possa ser visto como tomar partido por aqui ou por ali enquanto que a questão do Fernando Mendes Pinto por exemplo é incontroversa e de maneira que portanto há muitíssimos há muitíssimos espaços da eu estou-me a lembrar por exemplo da do período liberal de Macau estamos em 1822 há revolução liberal em Portugal tem ecos aqui e de maneira que essa revolução foi abordada pelo padre Videira Pires aqui de Macau o único historiador que escreveu sobre isso depois o padre Teixeira retoma o padre Videira Pires mas não traz novos dados e portanto ideologicamente o padre Videira Pires era uma pessoa era uma pessoa antiliberal e portanto o que ele fez foi pegar no processo dos presos da revolta de Macau de 1820 que como disse mantiveram Macau como território independente de Goa durante aquele ano e ele praticamente transcreveu o processo feito pelos absolutistas aos liberais portanto quer dizer há uma parte da história que temos mas há outra parte que é dos liberais que não temos por exemplo o chefe da revolta que era um coronel brasileiro Paulino da Silva Barbosa é uma figura completamente desconhecida não se sabe quem ele tenha sido mas o que se sabe é que foi ele que fundou a Abelha da China foi ele que fundou a Escola Náutica de Macau que ainda hoje existe e de maneira que era um lente de matemática ora bom uma figura com esta projeção e não se sabe mais nada bom curiosamente há muito pouco tempo acabei de receber uma tese de um professor brasileiro que finalmente se interessou por essa por essa figura e portanto parece que vai trazer à luz do dia um estudo aprofundado sobre sobre essa figura portanto há muito eu disse há uns tempos que a história de Macau dessas épocas é uma espécie de buraco negro e não andarei longe da verdade o João oficialmente já está reformado mas continua a trabalhar faz o programa Aqui à História também livros com João Guedes no canal Macau na Rádio Macau faz também o programa Falar de Memória com o jornalista Hugo Pinto que está também disponível em podcast os 60 são os novos 40 eu acho que sim porque eu sinto-me perfeitamente capaz de encarar novas aventuras neste domínio e de maneira que longe de me sentir cansado portanto se calhar é capaz de ser e ainda agora houve um professor qualquer em Portugal criou-me o Sobrinho Simões que disse que não tarda muito para vivermos que poderemos viver até aos 500 anos portanto enfim eu creio que sim está cá há 37 anos mais de metade da sua vida foi passada deste lado do mundo como é que olha para a Macau dos dias de hoje? É muito interessante eu gosto muito de Macau por todas as razões primeiro pelo tempo que cá vivi segundo pelo facto de ter andado a percorrer as vielas os bairros as zonas tudo isso conhecer bem isto e o pessoal quando está assim tão próximo acaba por gostar e de maneira que claro Macau tem coisas que eu gosto e também coisas que eu não gosto e há mesmo coisas que eu não gosto nada mas o progresso é assim mesmo o que é que gosta mais e o que é que gosta menos em Macau? O que eu gosto é que apesar de todo este reboliço dos novos casinos de um aumento de tráfego brutal etc etc Macau ainda me parece não ter perdido as características da cidade pacata de há muitos anos portanto as pessoas continuam a conhecer-se as coisas são perto e há uma creio eu uma cultura que não é portuguesa nem inglesa nem alemã nem chinesa é uma cultura de Macau que permanece é a sua matria como dizia Henrique Zena Fernandes sim porque não embora isto claro seja um território chinês e portanto uma colónia que foi sempre completamente diferente de todas as outras colónias portuguesas porque aqui isto foi evidentemente sempre um território chinês onde os portugueses aqui estavam enfim e viviam com a benção umas vezes mais ostensiva outras vezes mais dissimulada da China mas enfim é uma cidade é uma cidade com a que criou por isso mesmo também uma série de características muito especiais e por isso vai muito além da questão das fronteiras permanecerá estou eu convencido que permanecerá e não se dissolverá talvez como Malacca se dissolveu continua com muitas histórias ainda por descobrir por descobrir por uma razão muito simples é que Macau sempre foi a porta da China para o exterior e a porta do exterior para a China mesmo quando surgiu Hong Kong Xangai e todas as outras cidades Macau nunca perdeu o seu estatuto porque por exemplo e escrevi isso aqui há uns tempos num livro meu o Partido Comunista do Vietnãm faz aqui o seu congresso fundador não o fazem Hong Kong porquê? porque aqui podia fazê-lo havia uma certa complicidade de todas uma complicidade social uma complicidade das autoridades e portanto permitia que isso acontecesse mas isso é quase um paradoxo sendo na altura muito mais uma terra pequena exatamente e isso é uma coisa que só para as coisas mais interessantes ainda exatamente e portanto se o Partido Comunista do Vietnãm Ho Chi Minh por exemplo viveu a maior parte da sua vida aqui em Macau não em Hong Kong mas se formos ver a bibliografia anglo-saxónica diz que ele que viveu em Hong Kong não é verdade viveu aqui e portanto isso também é por falta de comparência digamos assim da historiografia portuguesa exatamente aí é que voltamos outra vez ao mesmo tema que é os assuntos do século XIX e do século XX não são são pouco abordados os historiadores mas também os jornalistas não se debruçam sobre sobre temas de Macau e alguns merecem são de uma importância eu diria mundial são coisas de grande interesse sei lá desde o apoio dado por Macau à Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia em 1950 51 53 sei lá estas questões aquele período de 1949 com a proclamação da República pela China e tudo isso há tanto tema mas curiosamente não tem sido a verdade é a história de Macau mas é muito mais do que só a história de Macau a história universal também a medalha de mérito cultural que recebeu há muito pouco tempo foi também um incentivo para ter agora uma reforma menos descansada? Eu creio que sim porque naturalmente depois as pessoas ou as instituições às vezes depois vêm pedir-me isto ou aquilo porque as pessoas sabem que eu é uma publicidade de maneira que depois vejo-me um bocado aflito para conseguir conter os ímpetos porque o dia tem 24 horas e de maneira que mas eu não me importo porque eu gosto muito disto eu gosto de escrever e gosto muito da divulgação histórica que é isso que eu faço e de maneira que não me importo nada Tem assim algum projeto na manga? Tenho um ou dois livros e continuarei a fazer o Aqui à História o meu pequeno programa sobre sobre os livros de não ficção que se vão publicando por aqui e o programa que eu gosto muito que é o Falar de Memória na Rádio Macau com o Copinto E em relação a esses livros que referiu quer levantar a ponta de véu sobre algum deles? Sim estou a fazer neste momento uma monografia sobre o Seminário de São José e de maneira que vamos lá ver no que é que isso dá Vamos ficar então a aguardar João Guedes é sempre um prazer vamos ter de ficar por aqui mais uma vez muito obrigado por ter vindo muito obrigado nós vamos voltar na próxima semana contamos consigo até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto